Realmente na semana passada foi um setor que foi, no final da semana passada, bem penalizado depois dessa notícia do IOF, né Paula? É, a gente falou bastante até no começo dessa edição e começa já a vigorar hoje, lembrando que a gente até falou, mas vale repetir que começa a vigorar hoje já esse aumento temporário das alíquotas de IOF sobre as operações de crédito para as empresas e pessoas físicas. Esse dinheiro vai ser usado para bancar o Auxílio Brasil, o novo nome que vai ganhar o programa do Bolsa Família e a gente viu que os bancos acabaram sendo impactados. Deixa eu voltar então agora com o Fabrício, para entender um pouquinho o ponto de vista dele também e a análise dele aí desse setor. Fala Fabrício, já deixa desmutado aí, vamos lá, por favor. Agora está tudo certo, vamos lá. Está tudo certo, vamos lá. Então assim, o Itaú, ele está caindo hoje 1,5, né? Os bancos, eles começaram a sofrer então na semana passada, até então eles estavam em um movimento um pouco mais esculhambados, né? Mas olha só, deixa eu afastar bem o gráfico do Itaú. Olha onde é que ele se encontra agora, minha gente, olha só. Nós temos aqui uma linha de tendência de alta no papel, nós temos um canal de alta aqui. E Itaú está basicamente beirando essa zona de suporte, né? Então assim, está numa zona interessante para se considerar compra, mas eu esperaria um pouco. Eu esperaria um pouco porque não tanto por hoje, mas pelo cenário, nos últimos meses, os bancos não são papéis, não é um setor que está se movimentando muito bem, pelo menos não os bancos consolidados, os grandes bancos. Depois a gente pode dar uma olhada nos digitais, mas os tradicionais aqui, eu seguraria um pouco as posições. Talvez Itaú usa para um investimento de mais longo prazo, mas ainda assim não é um papel muito descontado. Então eu não vejo grandes oportunidades aqui, tá? Se fosse para pensar ou em Itaú, ou Bradesco, Santander e Banco do Brasil, eu gosto bastante de Banco do Brasil, para quem não se importa com o sócio, né? Mas se fosse para pensar em bancos privatizados ou particulares, eu prefiro o Itaú. Especialmente a holding Itaú, que a gente tem uns descontos ali de dividendos, eu acho que para a carteira de longo prazo é mais interessante. Então, eu ficaria de molho, em poucas palavras. Nos bancos digitais aqui, começando por Banco Inter, é um papel que no ano está performando 73%, está super bem, se movimenta muito bem, nos últimos quatro anos, desde que fez o IPO, vem subindo. Então é um banco que a gente está sempre de olho, gosto bastante desse papel, principalmente para operações mais de curto prazo, é um papel que se movimenta bem, e é um papel que está em zona de suporte, está nos R$19,00, um fator bem importante para o Banco Inter. O que a gente precisa ver, especialmente hoje, em Banco Inter, é uma reação compradora. Se o papel não conseguir reagir nessa zona de suporte, aonde ele deveria reagir, vai ser um sinal de fraqueza bem importante. Se o Banco Inter, hoje, conseguir fechar abaixo dos R$19,00, isso é um gatilho para mais quedas. A gente está aqui, observando o Banco Inter em cima do muro, onde ele tende a fazer uma definição, ou para voltar a subir, ou para começar a cair mais forte. Depende de como fechar hoje, então pregão super importante para o Banco Inter. Acima dos R$19,00, mantém a alta, abaixo, a gente deve começar a cair. E BTG, gap de baixa, também um pouco que vem sofrendo um pouco mais. Para pensar em comprar BTG, eu esperaria ele cair até uns R$24,00 aqui, pelo menos. É um papel que subiu muito, ou vinha subindo muito, até julho. É um papel que estava com os múltiplos bem altos. Então, eu vejo com bons olhos esse papel cair um pouquinho para estar em mares mais calmos, já que está bem acima do que a gente poderia esperar como razoável para um papel desse. Legenda Adriana Zanotto